O sindicato não pode ser pelego. Diretor do Singapol não pode ganhar 600 reais por mês. E isso aí nós temos que resolver esse problema. A partir de hoje, não sei quais os atos do presidente, mas eu acho que todo o dinheiro não pode, não pode que ninguém venha pagar contas e outras continhas que a gente sabe. Diz que o ano passado foram 600 quilos de carne, não sei se aqui é um sindicato ou um açougue, eu tenho uma certa dúvida. Então nós temos que resolver isso aí. Está certo? Muito obrigado, senhores. Senhor Oscar, uma palavra. Pessoal, é o seguinte, eles, como o doutor, como o doutor está sabendo, e até ele me comunicou, eles vão recorrer. Então, tempo está curto para nós. A minha ideia é promover uma assembleia geral. UG. Eu vou emitir agora, vou pedir para a Sandra, vou pedir para pegar um computador, fazer um comunicado e emitir. Eu quero a opinião de vocês para amanhã ou para depois da manhã? Depois da manhã, que hoje não dá tempo. Depois não dá tempo. Então, para agora, hoje é quarta? Terceiro. Quinta-feira. Não esqueça. Não, com certeza. Para todos os atrasados. Então, a ideia é levar esse problema para a assembleia. Infelizmente, eles quiseram dar um cheque marquee colocando essa situação dos aposentados, mas eu não tenho como eles queriam que eu assumisse amanhã. Eu não tenho, não dá para dar tempo, porque senão é mais uma vez. Não, 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 não. E outra, realmente. Não tem? Antes fizeram isso? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui hoje, já mesmo, é marcar uma assembleia para quinta-feira. Horário. Horário. E que hora? Mas antes, antes disso, antes disso, entre em contato com o doutor Arnaldo. Ah, não, não. Consegui isso aí. Isso agora, isso tem que ser agora. Tem que ser agora. Não tem que ser agora, ele está em reunião do conselho, tem que ser agora. Sim, isso. Olha, comunicando que o Bordamaço foi destituído, blá, 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 blá. E recusou-se, já fala? E recusou-se, inclusive, a participação da reunião. Comunica, não tem que ser, manda um fax, faz qualquer coisa, mas comunica oficialmente. Aí nós vamos correr agora à tarde, não tem problema, vamos correr à tarde e já começar a mexer na assembleia. Marque aí o horário que você achar que é melhor. Só sair definido aqui o barulho, a gente faz. Me diga um horário que vocês acham que... Porque é o prazo passar, período da tarde. Uma sexta-feira à tarde? A assembleia? Não, quinta-feira. Não, quinta-feira, mas é... Quinta-feira, mas é... Às 16 horas, o horário que é que não importa. Esse negócio? É? Tu vai ter que ir ao bom, né? Não, o prazo é... Tá legal, nós já vimos isso aí, você pode... É para ele dois horas. A assembleia é extraordinária, urgência... O caso tem a todos lá na quinta-feira, então. Tá bom, entendeu? A gente vai sair para uma assembleia... Eu vou falar para vocês, a assembleia é de seguir. Porque eu vou dar uma vez de meia, tudo bem, tecido, beleza, tchau. Eu quero, só quero levar isso para os policiais decidirem a parada. Entendeu? Não quero aqui tomar decisão sozinha, não quero fazer isso lá para cá. Vamos fazer. Aí que está o problema, onde que nós vamos marcar? A bomba. Não dá. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Nós chegamos a uma rua. Nós chegamos a uma rua. Nós chegamos a uma rua. Quinta-feira, em quatro horas da tarde. Aqui no... Aqui no... É que não é, nós vamos... Não cumprir, fica muito forte, não. Três e meia. Você sabe como é que é a polícia. Nós chegamos aqui tudo quatro horas da tarde. Aqui nós chegamos a uma rua. Então, lá para 15, vai com as três e meia. Três horas da tarde, então. Acabem 15, nós chegamos a 15 e 30. Tá. 15 horas. Mas urgente, agora... 15 horas em primeira distância, segundo... Primeira chamada. Primeira chamada, 15 horas. Segunda chamada, 15 de carro. Daí a reunião vai acontecer... Mas já nós chegamos a assinatura de todo o pessoal. Porque isso é que tem que ter assinatura. Mas você já... Provincia, já ia lá para o conselho. Eu peço para vocês o seguinte. A hora que vocês chegarem na delegacia aí... Divulgar para todo mundo aí. E pedir, se você puder, se você não sei como é que está o esquema, vamos lá na rádio. Eu não sei se dá para fazer... Não dá para nós fazer. Não dá para nós fazer. É, antigamente dá. Hoje não sei como é que dá para nós fazer. Agora, se você fizer oficialmente, oficialmente, aí sim é autorizado. Você requisita oficialmente para o delegado-geral para que ele... Autorize. Então, agora não esqueça, o conselho. Eu pediria, pessoal. Quanto, pode falar, o conselho disso? Questão de ordem. Liga já, por. Adão. Por primeiro, e já pede essa autorização para utilizar a rede toda para divulgação. Para divulgação dessas mulheres... Já comunica que você está assumindo e já pede a autorização para que seja utilizado. Você comprou para colocar os policiais a par do que está acontecendo. Pronto. Eu quero, sou sincero para vocês, cara. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de gente aqui. A polícia precisa de ajuda. Eu preciso de gente aqui dentro. Eu preciso de polícia aqui. Se puder vir aqui para a gente conversar, para fazer esse auê mesmo. Pediram para nós fazermos. Não tem que fazer auê, porque a polícia ainda está dormindo. É o único espaço que eu consegui para pôr o dedo. E não vou ter essa chance. Pediu, você já sabe a guerra que nós já estamos fazendo há quase dois anos. E depois eu tenho um outro negócio para nós conversar. Eu preciso conversar com os superintendentes e com alguns delegados que estão representando as associações e a repop. E tem uma informação importantíssima para dar para o pessoal ali. Tanto para tiragem também, mas não adianta ver a tiragem aqui. Deixa eu passar bem, entendeu?